Esteroides anabolizantes e infertilidade têm alguma relação? É muito importante que vocês prestem atenção e compartilhem com seus maridos também se ele utiliza algum tipo de terapia com esteroides anabolizantes. É muito frequente hoje em homens que estão em processos de emagrecimento, seja com endocrinologistas, homeopatas, nutricionista, ou às vezes até aquele coach que é de treinamentos para você ficar mais musculoso, mais arado. Bom, se você sabe que teu marido está utilizando algum tipo de gel que passa na pele ou comprimidos ou injetáveis, é muito importante saber que isto prejudica sim as chances de gravidez, a curto e às vezes a longo prazo, se não for bem cuidado. Como funcionam os anabolizantes? Acontece que, assim como na mulher, ela precisa de uns níveis hormonais para estimular o crescimento dos folículos e que ovule em 14 dias, o homem precisa da mesma estimulação de maneira constante. Assim como a mulher toma o anticoncepcional e ele inibe os hormônios que estimulam os folículos, no homem o uso de anabolizantes inibe a produção daqueles mesmos hormônios no homem e os testículos não produzem mais espermatozoides. Doutor, mas ele é imediato? Não. Diferente da mulher, que ela tem um ciclo a cada 28 dias, ou seja, se ela começa no primeiro dia do ciclo, o anticoncepcional, ela provavelmente não terá uma ovulação naquele mês. Mas no homem, ele tem ciclos aproximadamente de 90 dias. Então, o efeito negativo do anabolizante, ele se começa imediatamente, mas a diminuição final a gente verá só depois de 90 dias de uso daqueles esteroides. Os esteroides, então, nos homens, os esteroides anabolizantes, eles farão com que o cérebro do seu marido, ou teu cérebro, se você é um homem, ele sinta que você já tem testosterona suficiente. Estes anabolizantes não são mais do que produtos, às vezes combinados de alguns hormônios, que simulam o estímulo da testosterona. E quando o teu cérebro percebe, olha, você já tem testosterona suficiente, ou tem muita testosterona, o cérebro diz, eu não preciso estimular mais esses testículos. E o testículo para a produção de testosterona e para a produção de espermatozoides conjuntamente. São estas células também que vão estar produzindo, e se eu não tenho essa estimulação natural, aí é onde eu não terei a produção dos espermatozoides. Mas será que eu posso usar como anticoncepcional? Você, na verdade, pode ter um efeito negativo a longo prazo também, dependendo de quanto tempo você utiliza. Não é utilizado como anticoncepcional, porque um homem que tem, por exemplo, 200 milhões de espermatozoides, talvez ele cairá pela metade durante um tempo de uso destes anabolizantes, destes esteroides. E depois, o homem que tem, por exemplo, 50 milhões, rapidamente sim, ele terá uma queda e sim pode entrar em níveis subferteis, ou seja, com subfertilidade, com mais dificuldade para engravidar, do que homens que têm uma quantidade maior. Então é muito relativo, mas é importantíssimo saber que ainda pequenas quantidades de testosterona ou de algum outro esteroide anabolizante, por mais que seja em gel no homem, ela sim pode piorar a quantidade dos espermatozoides. A produção está diminuída, existe uma inibição do que se chama o eixo, e esse eixo vai fazer com que você tenha cada vez uma quantidade menor. Mas isto muitas vezes não é comentado e outras vezes a gente não sabe qual era a qualidade e quantidade de espermatozoides que eu tinha antes de começar esse tratamento. Doutor Júlio, mas é essencial para o emagrecimento fazer uso dos esteroides anabolizantes? Não é essencial, mas ele sim ajuda. Mas é importante, eu não preciso deixar 100% de um tratamento, mas preciso sim ter muito claro se eu estou numa fase na qual eu estou tentando engravidar com minha parceira, porque é muito provável que eu prejudique esses resultados. Doutor, mas emagrecer ajuda na qualidade de vida. Emagrecer de maneira saudável, com exercício físico, alimentação indicados por uma nutricionista, é muito melhor do que você tentar via hormonal, que vai prejudicar a produção dos espermatozoides, vai cair a quantidade e até pode cair a qualidade também e você prejudicar suas chances de gravidez de maneira natural. É super frequente hoje que a gente tenha pacientes que fizeram tratamentos ou que às vezes fazem já continuamente uso de esteroides anabolizantes, por mais que seja em pouca quantidade, de que os espermatozoides ficam numa quantidade muito baixa. E se existe tratamento para isso, mas muito cuidado com acreditar de que estará tudo bem, faço um, dois, três meses e estará tudo bem, porque se teus níveis já eram abaixo do ideal, nós podemos prejudicar muito e às vezes pode ser difícil voltar às chances de gravidez normal ainda com tratamentos pós-ciclo, que se chamam TPCs, que muitos de vocês já devem ter entendido. Se você precisa de ajuda, entre em contato com minha equipe e agenda sua consulta, nós vamos te ajudar.